Oi, gente! Hoje vou fazer um vídeo fazendo omelete, a melhor omelete do mundo. Ela vai tomate, queijo colonial e temperos. Ela fica pronta bem rapidinha. Aí eu vou fazer pra vocês e vocês vão provar e vão me falar depois o que é a chave da receita, tá? Se você gostou, comenta, compartilha. Se você gostou, comenta, compartilha, ativa o sininho. Se inscreva. Me ajuda a crescer, gente. Por favor, me ajuda, tá? Vamos pra receita, então? Oi, gente! Vamos pra receita, então, de omelete? Na receita vai... Vou separar aqui e passar isso aqui pra cá. O que eu tô fazendo? Um ovo. Dois ovos. Três ovos. Quatro ovos. Cinco ovos. Tá congelado, gente. Olha na geladeira aí, ó. Seis ovos. Sete ovos, vai. Gota. Gota dez. Um pouquinho de pimenta do reino. Tinha me chui. Tinha me chui. Próca. Uma pitada de sal Bota Para finalizar Um temperinho mágico Pega a faca mesmo Vamos agarrar Vamos agarrar Vamos agarrar Vem agarrar Tá bom então Agora vamos levar para frigideira Chegou a melhor parte De óleo de oliva Ou do azeite Mas já está pré-aquecida Ó Coloca aqui Ó E leva ao fogão Agora vamos colocar o tomate E o queijo em cima Tomate Bastante Bastante tomate Vai ficar bem boa Joga aqui essa sobrinha né E o queijo colonial Ó E vem com a pimentinha do rino de novo E coloca aqui em cima Ó Daqui a pouco eu volto Estou mostrando para vocês Como é que ficou Amelete Rápida Rápida Gostosa e boa Curta Comenta Compartilha Me ajuda a crescer Se olhou o vídeo Se inscreva Dá o like Não adianta só olhar o vídeo E não dar o like Me ajuda Olhem o vídeo Mas dão o like Comentam Curtam Se inscrevam Compartilhem Me ajuda a crescer gente Não adianta só olhar o vídeo E não comentar E não se inscrever Por favor gente Por favor Oi Oi gente Olha só gente Como ficou Que linda Vamos provar aqui Tá quente gente Vamos ver Hum Gente faça É muito bom Só vai o ovo Queijo Tempero E tomate E não é panqueca É omelete Acho que eu falei panqueca no começo Essa omelete vai ficar uma delícia Hum Gente faça É muito bom Hum Hum Se você gostou Curta Comenta Compartilha Me ajuda a crescer gente Por favor E não fique só olhando o meu vídeo Tá Se inscreva no canal Dá o like Tchau